Então o jeito é pegar uma latinha... Ui! Meu bem! Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer o desafio do alfabeto. Se você ainda não sabe como que funciona, eu vou explicar pra vocês. Eu tô aqui no mercado e a gente vai ter que comprar um produto com a letra A, um produto com a letra B e assim por diante. Parece fácil, gente, só que quando chegar lá no Y, no W, aí começa a complicar. Então já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também pra receber a notificação dos próximos vídeos. Então vamos lá! Bom gente, então a gente já vai começar aqui o desafio. E a primeira letra do alfabeto é a letra A. Então a gente vai caçar aqui no mercado algum produto que tenha a letra A. Tem várias coisas, gente. Tem abóbora, tem abacaxi. Mas eu já decidi o que eu vou pegar. A minha mãe, ela começou uma dieta muito doida aí. Então eu vou pegar atum pra ela. Então vamos lá! Chegamos aqui na parte do atum. Então a primeira letra do alfabeto já foi cumprida o desafio. Agora com a letra B, eu vou pegar alguma coisa um pouquinho saudável, assim, uma fruta. Qual que é a primeira fruta que vem na cabeça da gente com a letra B? Banana, né, gente? Então eu vou comprar a banana. Chegamos aqui nas bananas. E eu vou pedir a ajuda da minha mãe pra ela me ajudar a pegar uma banana bonita, né, gente? Tem várias aqui, ó. E eu resolvi pegar a banana por quê? Porque é uma coisa um pouquinho mais saudável, né, gente? Tem que dar uma controlada. Aí eu decidi pegar a banana em vez de bolacha, né? Gente, eu tentei fugir da bolacha. Mas aí o que aconteceu? A gente chega na letra C. Qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Cookie, né, gente? Que é uma coisa que eu gosto muito também. Infelizmente eu vou ter que pegar um cookie, né, gente? Olha aqui, ó. Tem vários. Gente, eu sou apaixonada por cookie, sério. Negócio desses aqui, ó. Tem um chocolate embaixo. Eu amo, gente. Sério. Não tem como fugir disso, né? Então a letra C já tá pronta. A gente não tem como escapar, sério. Tipo assim, a gente chegou na letra D agora. E o que que eu vou pegar com a letra D, gente? Doritos, né? Não tem como escapar disso. Então, já peguei aqui a letra D. Gente, vai ser difícil... Gente, vai ser muito difícil... Gente, vai ser difícil achar alguma... Gente, vai ser difícil achar alguma coisa com a letra E. O que veio na minha cabeça foi escova e esmalte. Gente, eu decidi pegar um esmalte. E agora vamos ver aqui. Tem várias opções também. Vou pegar esse aqui, vai. Só pra completar a brincadeira, né? Então, com a letra E já tá pronta. Agora vamos pra letra F. Eu acho que o que eu vou pegar com a letra F vai ser Fanta. Gente, o nosso carrinho, ó. Tá começando a encher. E o bolso do meu pai também tá começando a pesar, hein? Porque ele como é que tem que pagar isso aqui, né? É que minha mãe está de dieta. Meu pai também entrou nessa onda. E como eu não tenho escolha, eu também vou ter que entrar. Então, o jeito é pegar uma latinha... Ui! Derrubei. Então, o jeito, como eu não tenho opção, é pegar uma latinha de Fanta, certo? E como eu vim no mercado gravar vídeo, sem eu fazer alguma cagada. Derrubei a Fanta lá. Tinha um monte do meu lado. Tinha um cara do meu lado lá. Meu, que vergonha. Eu só passo vergonha. Qual a letra G que vem na minha cabeça? Goiaba e gelatina. Vamos tentar achar aqui, né? Estamos aqui na gelatina. E foi o que eu escolhi. Eu preferi gelatina do que goiaba. Então, eu vou pegar esse de morango aqui de caixinha. Gente, já estou aqui na parte da gelatina. Eu preferi gelatina do que goiaba, porque eu não gosto de goiaba. Repositor de águia. É que é por gentileza. Com a aparência da cansa. Isso aqui, gente, tá vendo que eu tô filmando? Tá atrapalhando toda hora. Ó, viu? Ó lá. Eu tô aqui na parte da gelatina. Eu preferi gelatina do que goiaba, porque eu não gosto muito de goiaba. Então, eu vou pegar esse daqui, ó. Gelatina de morango. Lembra que eu falei pra vocês que ia começar a complicar? O que que eu vou pegar com a letra H? Não faço a mínima ideia. Vai ter que ser alguma marca de alguma coisa, né? Porque não sei o que que eu vou fazer, gente. Eu vou caçar alguma coisa aqui no mercado. Porque com a letra H é difícil. Eu achei uma coisa aqui no mercado com a letra H. Olha aqui. Barra de chocolate Hershey's. A gente tava passando aqui a UV, gente. Que milagre, sério. Porque eu nunca ia imaginar. Então, a letra H finalmente deu certo. Agora já vem outro desafio, que é a letra I. Não faço a mínima ideia também do que eu posso pegar com a letra I, gente. Tá difícil, tá começando a complicar. Gente, a primeira coisa que veio na minha cabeça com a letra I foi Yorgut. Então, já tô aqui, ó. Pegar Yorgut de morango. Porque tem que ser alguma coisa que a gente gosta também, né, gente? Só que agora chegou um desafio aqui pra gente. Que é com a letra J. Eu não faço a mínima ideia do que eu posso comprar com a letra J. Desde loja, buticaba. Só que não tem aqui no mercado. Ou seja, aí ferra com tudo. Não sei o que que eu vou fazer. Agora eu casei aqui no mercado. Eu não achei também nenhuma marca com a letra J. Mas a gente vai dar mais uma olhada aqui. Só que eu não sei se eu vou conseguir. Aqui na parte das frutas, pra ver se a gente acha jiló ou jabuticaba. Finalmente achamos. Tinha um monte de opção aqui, ó. Aí aqui no meio, a gente achou. Jiló, gente. Olha aqui, ó. Eu tô com tanta raiva desse jiló. Peguei ranço do jiló. Porque eu fiquei um tempão tentando procurar. Só que o que importa é que a gente conseguiu achar. E é isso. A gente com a letra K, o que vem na minha cabeça foi ketchup. Tem alguns ketchup aqui, ó. E tem com a letra C. A gente pegou com a letra K, ó. Ketchup. E agora a gente vai tentar achar alguma coisa com a letra L. Eu não sei. Laranja. Tô pegando a laranja. Aqui, ó. Só que aí eu já vou pensando na próxima. Que é a letra M. O que vem na minha cabeça. Já que eu já tô aqui no setor de fruta, verdura e tal. Eu decidi pegar maçã. Então eu vou tentar achar a maçã aqui. Olha isso. Eu tô com maçã e laranja aqui. Então o L e o M já tá pronto. Agora a gente tem que começar a pensar no N. Que eu também comecei a pensar um pouquinho. Eu não tenho a mínima ideia do que tem a letra N, né. O que eu pensei foi nuggets. Mas eu não sei onde eu vou achar nuggets. Então, olha aqui, ó. Tá começando a encher o carrinho. E quem vai apagar, ó. Vai ser ele. Ele tá ficando caro, hein, ó. Tá ficando caro. Na N tinha algumas opções. Tinha nactarina, nuggets. Só que aí a gente pensou em algo saudável. Que é nhoque. Nhoque. A gente falou que engorda, mas não engorda. Porque fica batata. Batata é natural. Então é natural. É. E carne moída, né. Já pegamos aqui nhoque. Mais um item pro nosso carrinho. E missão cumprida até agora. Com a letra O. O que já veio, tipo, na minha cabeça na hora. Ovo. Mas pra não ficar uma coisa, tipo... É muito na cara, né. Ovo. Então a gente decidiu pegar Oreo. Gente, eu tô viciada em Oreo de morango. Aqui, gente, Oreo de morango. Missão cumprida. Já achamos alguma coisa com a letra O. Oreo. Agora chegou a parte boa pro meu pai. Por quê? Letra P. O que o senhor gosta com a letra P? Palmito. Palmito, gente. Meu pai é viciado em palmito. Então a gente vai pegar palmito aqui. Chegamos aqui no palmito. E quem vai ter que escolher o tipo de palmito vai ter que ser meu pai. Porque meu pai que come isso aqui. Meu pai escolheu esse daqui. Então vai ser esse palmito que a gente vai pegar. E a próxima letra é a letra P. Ah, P já pegou. Foi P. Q. Que. Queijo. Queijo. Então com a letra Q, a gente resolveu pegar queijo. Porque foi a primeira coisa que veio na nossa mente, né? Q de queijo. Então a gente já tem queijo aqui. Só que quem escolhe é a minha mãe. Queijo está aqui. Bora com a letra R. Eu vou pegar um replico pequenininho. Que é com a letra R. Gente, com a letra S o que a gente conseguiu achar foi sabonete. Que isso aqui é muito bom. Então já é mais um produtinho pro nosso carrinho. E a gente tá quase completando o nosso desafio. Agora já começou a facilitar mais um pouco. Só que daqui a pouco vai começar a ficar complicado. Porque daqui a pouco vai começar a chegar no quê? No Y, no W, no Z. Por enquanto a gente tá na letra T. E o que eu consegui foi tangerina. Agora com a letra U. O que a gente conseguiu pegar foi uva. Gente, esse vídeo tá muito fit. Sério. Agora a gente tá no V, por enquanto. Que é o vinagre. Conseguimos aqui o vinagre. Foi esse que a gente pegou. E agora vamos pra... Depois do V. W. W! Acertou! Ficou um W. O que eu consegui achar, que foi um pouquinho difícil também. Foi wafer. Que é aqui, ó. Wafer Max. Agora o que a gente deixou pro final foi o X. Que tá difícil de achar, gente. Eu não tô conseguindo achar. Mas a gente pensou em xícara. Então a gente vai tentar achar alguma xícara aqui. Não sei se vai ter uma xícara aqui no mercado, né, gente. E com a letra Z, não faço a mínima ideia. Já tentei procurar. Não achei nada. Nada. Gente, foi muito difícil. Mas eu consegui achar xícaras aqui no mercado, ó. E a gente conseguiu pegar finalmente, tá? Aqui, ó. Só que agora a gente vai ter que enfrentar o desafio de tentar achar alguma coisa com a letra Z. Que eu não sei se eu vou conseguir. Pra dar uma amenizada na dificuldade. A gente conseguiu achar Iacult, claro, né? Então, vamos aqui pegar Iacult, ó. Já tá aqui. Pra lá em casa eu vou mostrar tudinho pra vocês. Tá um desafio aqui, hein? Porque tem o Z. Não sei o que eu pego no Z. Vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira toda. Porque sempre dá um pouquinho caro, né? Vamos ver. Gente, a compra inteira deu 99 reais e 30 centavos. 29 centavos. Mas vamos com o Kaique deu 100 reais, né? Toda brincadeira que a gente tá fazendo no mercado tá sem no caso. Deu 100 reais aqui. Só nisso que a gente pegou. Então, quando eu chegar lá em casa eu vou mostrar tudo que eu peguei pra vocês. Isso aqui é muito ruim, eu não gosto. Agora o Z, gente. Eu não consegui achar. Eu rodei o mercado, tentei achar uma marca, alguma coisa. Só que, gente, eu não achei de verdade. Eu procurei no Google, mas, gente, eu não achei. Então, esse foi o desafio. Foi muito difícil. Na verdade, não foi cobrido 100%, né? Porque não teve a letra Z. Mas foi uma vitórias aqui. Porque foi muito difícil de achar. Porque aí a gente vai do lado do mercado. Pega alguma coisa com uma letra. Depois tem que ir no outro. Pega outra coisa com outra letra. Depois volta. Dá muito trabalho. Eu amei gravar esse vídeo pra vocês. E eu espero também que vocês tenham gostado. E se você gostou, gente, não saia daqui sem deixar o seu like. Tá? Que é muito importante. Se inscreve aqui no canal também. E ativa sempre pra receber as notificações. E, gente, me segue lá no Instagram também. Porque eu tô postando muitas coisas legais. Bastante stories. E muita foto legal pra vocês também. Então é isso. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.